Olá, eu sou a Tia Lu e você está aqui no nosso espaço no canal do YouTube. Também pode me seguir nas outras redes sociais que vai estar na descrição deste vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre a criação do mundo. Vocês sabiam que no tema a criação nos revela duas verdades? Isso mesmo! A primeira é que o nosso Deus é um Deus criativo. E a segunda verdade é que todos nós fomos criados por Ele porque temos um grande valor. Ele nos ama demais e Ele prova, através da criação do mundo, o seu amor por cada um de nós. Quer ver só? Este daqui é um livro para simbolizar a criação do mundo. Quando Deus olhou para a terra, viu que ela era vazia e sem forma. Então, o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas e disse a Deus, Haja, haja luz! E houve separação entre a luz e as trevas. Que Deus criativo! Mas a criação não para por aí. No segundo dia, Deus, então, fez a separação das águas do céu com as águas do mar. Que coisa linda fez o nosso Deus! Você já viu o mar? E as águas da chuva? Gente, que coisa mais gostosa é tomar banho de chuva, não é verdade? Eu gosto muito! Mas, no terceiro dia, Deus, então, separou a terra seca e criou a vegetação. No quarto dia, Ele fez o sol, a lua, as estrelas. O sol para iluminar o nosso dia. E a lua e as estrelas para iluminar a nossa noite. No quinto dia, Deus criou os seres para habitar o mar. Os peixes. Olha aqui as conchinhas. Quanta coisa linda tem no fundo do mar. E no céu, Ele criou os pássaros a cantar. Que coisa mais linda o nosso Deus criou. Ele também criou os animais no sexto dia. O homem, a mulher, tudo Ele formou. E no sétimo dia, Deus descansou. Ele viu que tudo que Ele havia feito era bom. Isso prova que o nosso Deus, além de ser um Deus criativo, é um Deus amoroso. Que pensou em cada detalhe. Quando Ele formou tudo o que existe, Ele formou o homem e a mulher para dominar. Para cuidar desta terra, proteger o meio ambiente, o espaço que vive. E adorar a Deus com louvores, com gratidão. Nosso Deus, Ele merece todo o nosso respeito, obediência e amor. E adorar a Deus com louvores, com louvores, com louvores, com louvores. E adorar a Deus com louvores, com louvores, com louvores.